Com licença no teu cérebro eu vou tocar E vou provar para ti que ele vai te abandonar E na pele dele tu pode tocar A pele dele é caldo, e na pele dele é caldo A pele dele é caldo, e na pele dele é caldo A pele dele é caldo, e na pele dele é caldo A pele dele não pode tocar A pele dele é caldo, e na pele dele é caldo A pele dele é caldo, e na pele dele é caldo A pele dele é caldo, e na pele dele é caldo A pele dele é caldo, e na pele dele é caldo A pele dele é caldo, e na pele dele é caldo A pele dele é caldo, e na pele dele é caldo A pele dele é caldo, e na pele dele é caldo A pele dele é caldo, e na pele dele é caldo A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL